Fala aí galera, beleza? Aqui que fala o Jefferson Xavier, estamos de volta aqui para mais uma gameplay de GTA San Andreas, beleza? Estou aqui dentro da lojinha de hambúrguer que eu estava vindo na última missão, acabou que não deu para eu me despedir de vocês da última missão porque tive um imprevisto aqui e a gravação acabou parando, mas a gente vai continuar aqui exatamente do último ponto vou aqui comer alguma coisa com o CJ para ele recuperar as energias e não ficar perdendo mais músculos porque a gente não pode deixar ele perder músculo, senão vai ficar magrelo de novo, beleza? Lembrando, quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para dar aquela moral compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações então a gente tem que ter cuidado com o CJ para ele não ficar gordo e não ficar tão magro também para não perder músculo a gente comeu um pouquinho, não dá para comer mais um cada, né? é de dois reais mesmo, um, dois, três, quatro, cinco tá bom, suficiente aí, beleza agora a gente vai sair e vai continuar a dominação dos territórios beleza? a gente já vai ter um território aqui do lado para começar a dominar e se eu não me engano, quando eu passei aqui tinha alguns caras que eram os donos do território que eu devia acabar com eles só que agora eles sumiram o território aqui está mais tranquilo apareceu sinto muito, mas se eu não atiro vocês me atiram aqui é esse jeito, meu deus lá frente você sobreviveu a primeira onda, beleza é isso é é é é E você sobreviveu a segunda onda? Beleza Parece que é um pedacinho só que eu estou tentando dominar aqui Vai faltar a parte de baixo Beleza Beleza a polícia acabou de sumir Apareceu de novo? Qual foi a polícia? Beleza Preciso achar mais miliantes agora Cadê esses caras agora? Sumiram Ah, então tu é um cidadão agora Beleza Tô vindo de baixo É claro que eu não vou deixar a grana pra trás Sobreviveu a primeira onda Vai fugir não Vai fugir ninguém Você sobreviveu a segunda onda Beleza Beleza Já podemos ir pra próxima área Só pegar aqui o dinheiro E o colete Ok, são meus por direito Pegar uma moto Vamos ver a próxima área Vamos ver a próxima área Vamos ver a próxima área Beleza É mal Beleza Beleza, matei algum deles Beleza, matei algum deles Sobreviveu Sobreviveu a primeira onda Beleza Conseguimos matar mais um Mais uma onda Não tem nem chance que ele saia do carro Essa área é sua Não acena pra mim não Na suíte você encontrou o smoke Depois de nós queimarmos Vamos desligar aqui Vou pegar meu dinheiro Beleza Conseguimos dominar mais um território aqui Vamos dominar mais um Vamos olhar no mapa Vamos dominar o território da frente aqui mesmo Já tá pertinho Deixa eu tirar minha moto da rua né? Deixa eu jogar daqui de qualquer jeito Beleza Agora a gente tem Meio diante pra matar Não polícia Sai Me erra Eu quero matar os vagabundos Beleza A polícia sumiu Você provocou a guerra de guns Beleza Consegui provocar a gun Só esperar eles virem de novo Tão vindo desse lado Polícia Infelizmente vocês estão Querendo me atrapalhar Então Vocês vão junto Você sobreviveu a segunda onda Beleza Só mais uma onda Essa área é sua Beleza Dominamos mais uma área É galera Então Essa foi a missão de hoje A gente dominou mais uma área Mais algumas áreas né Do GTA San Andreas A gente tá dominando todas as áreas possíveis aqui Espero que vocês tenham gostado da missão de hoje Vou ficando por aqui Quem não for inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa aquele like Pra dar aquela moral Compartilha o vídeo com os amigos Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até mais